Cara, eu fui no Luciano Huck e aí foi legal, né? E aí fiz um monte de coisa. E aí depois eu comecei a receber um monte de comentário da comunidade de deficiente auditivo dizendo que não gostou que eu fiz a brincadeira com as mãos lá das Libras. E caralho, cara, eu não sabia que isso ofendia as pessoas. Então eu queria pedir desculpa, tá? Porque realmente foi ignorância minha. Não foi, tipo, querendo fazer uma brincadeira pra diminuir a língua de vocês. Não, eu realmente não sabia que isso ofendia. Mas desculpa aí. Eu fui procurar saber por quê, né? Que eles se ofendiam. Tipo, se era uma brincadeira e por que a comunidade então não acha engraçado. E eles falaram que é porque as pessoas não dão valor a essa língua. Que é uma língua oficial do Brasil. Libras. E que eles só se comunicam entre eles porque ninguém sabe Libras. E quando tem um artista, alguém famoso sempre brinca com Libras em vez de fazer Libras de verdade. De certa forma foi até bom porque eu fiquei sabendo disso. E o que eles queriam? Eles queriam que todo mundo soubesse falar Libras. Porque só quem sabe falar Libras é quem é deficiente auditivo ou, sei lá, algum intérprete de Libras. Mas as pessoas em geral não sabem. Então ele quer dizer que todo mundo quis saber. Então eu fico aqui muito aberto a aprender Libras, tá? E passar Libras pros meus seguidores aqui. Se tiver algum professor de Libras e tiver interessado aqui pro São Paulo pra me dar aula. Eu tô muito aberto. Mais uma vez, desculpa se eu ofendia a galera. Porque realmente, de verdade, não é como uma piada que você vai dizer Ah, não, foi só uma piada e não vou pedir desculpa porque foi só uma piada. Eu realmente fui ignorante e não sabia que isso ofendia. Agora eu tô sabendo. Eu espero que vocês aceitem minhas desculpas e me aguardem nos próximos capítulos que eu vou tentar aprender Libras de verdade pra poder passar pra todo mundo. Pra todo mundo saber e todo mundo ter uma comunicação aí com quem é deficiente auditivo, tá? Tamo junto. É nóis. E Brasil. E Brasil.